E vou dar a palavra para uma intervenção com uma saudação especial pelo seu aniversário ao Sr. Deputado João Trinto Figueiredo. Muito obrigado Sr. Presidente, é uma partida que não se faz a ninguém, mas é a única maneira de ter aplausos neste hemicípio. Mas agradeço reconhecido a quem aplaudiu e àqueles que aplaudiram silenciosamente também. Muito obrigado. O Bloco de Esquerda usa um agendamento prestativo, um direito que para nós é precioso, para discutir um único diploma onde verdadeiramente só interessa um artigo, onde verdadeiramente só há dois pontos. Um que reduz a dimensão das turmas, administrativamente, centralmente, como se a Assembleia da República o devesse fazer, do nosso ponto de vista como se até o Governo devesse fazer, que não devia ser uma competência das escolas, que é quem sabe a realidade das coisas. E um segundo ponto em que há verdadeiro motivo pelo qual o debate interessa ao Bloco, que é dar mais poder aos sindicatos da educação, porque dá-lhes um papel na definição do tamanho das turmas. Portanto, ao Bloco interessa dar este poder aos sindicatos, porque, quem sabe, podem valer alguns votos. Não interessa se há condições logísticas para fazer esta redução. Não interessa se há salas suficientes. Não interessa quanto é que isto custa. Não interessa se há escolas que acham que têm melhores soluções para salvaguardar a saúde dos seus alunos em tempos de pandemia. Não interessa se o bem-estar e o futuro dos jovens estão mais bem acautelados com este tipo de decisões centralizadas. Porque, se interessasse, tinham permitido que a nossa iniciativa legislativa de discutir o plano de recuperação dos atrasos de aprendizagem e do plano de abertura de aulas para setembro fosse discutida ao mesmo tempo. Mas, não, o Bloco preferiu ficar a discutir sozinho. E só há um motivo para isto. É que, ao contrário dos sindicalistas, estes jovens ainda não votam. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegou, entretanto, a informação à mesa de que o Sr. Deputado João Petrinho Figueiredo não é o único aniversariante. Também as Sras. Deputadas Joana Mortágua e Mariana Mortágua são hoje aniversariantes. Isto é um grande... Isto o dia de São João é, de facto, o grande dia. Ora bom, para uma intervenção... Eu acho que está literatura de balontarias. Não, 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 não. Obrigado.